Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar aqui como instalar o Pokémon Yellow Gente, deixa seu like e se inscreve no canal Mas pra isso vocês, calma aí Vocês tem que ter esse aplicativo aqui, ó Calma aí, gente Já vou mostrar Já voltei, gente Era esse daqui, ó Esse aplicativo aqui, tá bom? Tá, agora vem aqui na Play Store Era Mi Deixa eu ver, Mi O L Esse daqui, ó Tá bom, você tá com ele, né? Aperta instalar e Aperta jogar Mas, é o Pokémon Yellow, né? Agora eu vou ensinar a instalar ele Fácil Fácil, fácil Né, gente Gente Aqui é o Green Mas eu vou ensinar o Yellow Primeiro Que é o Pokémon Yellow Aperta aqui Nesse Nesse Pac-Man de novo E pronto Salve, gamer Salve Tô escalando aqui Tô escalando aqui Pikachu na frente Bonitão Esse Pikachu aqui Epa Epa Aperta Aperta Aqui é o Pokémon Yellow Aperta abrir Eu vou deixar o videogame Aí o seu Aos seus Não apareceu Sai dessa tela Sai do aplicativo E eu tô no aplicativo aqui Nesse Desse videogame aqui Aperto Ó Ó Tem Green também Mas, tá Yellow Funcionou, gente Ó O My Boy Não vai Aqui, ó Yellow Não vai O caso Que não foi Feito Para esse aplicativo Então Esse daqui Que vai Os Pokémon Então, gente Esse foi o vídeo Não sei se vocês vão gostar Até o próximo Tchau